Música Fala seus cueca vazia Leomelo de chinelo da minhoca Cês tão bom ou não? Tomei sumido Vim falar sobre um produto Hoje que eu procurei na internet E não achei Este é um cadeado Com senha Da papais Que ele chama Papais Node Tem até um Durex por cima aqui Mas o nome dele é Node É, isso aqui é uma identificação da empresa Que eu comprei Tirar aqui Então, ele chama Node Quando eu fui procurar Pra mim era um pires As fotos na internet te dão a impressão De que o negócio é um pires Eu falei, isso aqui Vai dar pra colocar no cinto de castidade Com toda certeza A minha esperança era ele prender Mas eu acho que o cinto de castidade Não poderá ser travado com isso aqui Porque eu achei ele pequeno Não posso falar que ele não prende direito Porque eu não abri ainda Mas eu acho Que forte ele deve ser Vou pesar Vou medir E vou mostrar Vamos abrir a criança Então Só pela embalagem aqui Já dá pra ver que Ele foi feito Pra pequenas coisas Eu contava dele ser maior mesmo Tirando as brincadeiras De fato ele não vai prender O meu cinto de castidade Não O meu cinto de castidade Precisa de algo mais parrudo Ele já mostra aqui Que ele é mais pra zíper Mas eu fiquei bem curioso Pra saber Se puxando aqui Não sei se tá dando pra ver direito Se ele não vai sair Vamos tomar cuidado Pra gente não danificar O produto Abrindo aqui Na frente dos senhores E das senhoras Acho que foi pouco O corte aqui Vai abrir Então Se o cadeado For tão resistente Quanto a embalagem Estamos feitos Não achei ninguém Fazendo um review Achei um Um reviewzinho Uma foto só Da própria papaz E não mostra a dimensão Eu sem brincadeira Eu achava que isso era grandão Tá Pela foto Parecia Parecia uma pera Uma maçã E aqui tá Manual de instruções Do cadeado Node Ele é bem diminuto Mesmo Ele foi feito Pra Ser tudo econômico Né É Eu vou tentar Deixar links Aqui pra esse produto Achei bem legal Tá Também E aí Pra quem quiser ver Eu vou tentar dar um Aqui Mas eu acho que não vai focar Não Mas tá Tá mostrando Mais ou menos Como que faz Ó E aí Eu sei que pra você Fazer a memória dele É Você tem que Fazer Um segredinho Ali O importante é Se você esquecer Não tem como abrir mais Então vamos lá Aqui ele tá solto Por padrão Ele vem no Zero 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 Tá vendo E você tem que se orientar Por essa seta aqui Ó Então você vai segurar ele assim Pela seta Tá vendo Aí você vai Passar o cabo de aço Aqui Ele tá na posição Travado Por exemplo Eu vou colocar A Nova senha Deixa eu ver Se eu fizer aqui Travou Travou Aqui tá travado Mas eu vou abrir E vou colocar a nova senha Então você vai colocar ele no zero Aqui Deixa eu ver Ele deve ter um botãozinho De reset Tá aqui ó Vou ter que pegar Alguma coisa Pra eu apertar isso A edição vai ter que ser Minha amiga aí Nesse momento Eu não sei se pra primeira vez Precisa Mas você tem um botão De reset aqui ó Que você aperta ele ó Apertei ele Foi lá pro fundo Tá vendo Aí agora eu vou colocar A senha Um Dois Sempre nesse sentido aqui ó Só roda pra um lado tá Descobri agora ó Dois Três Então um Dois Três Só roda pra um lado Tá vendo Então eu coloquei a senha Um Dois Três Quatro Só pra fins didáticos aqui Ele tá aberto Vou colocar O botão reset Tá lá no fundo Vou fechar ele ó Fechei O botão reset Foi pra cima E acabou Tá travado Tá bem travado tá Então assim É Ele passa uma certa segurança Assim Mas olha só Se fizer muita força Ele chega até o final Só Só não passa daqui Fazendo muita força É É Pra coisas bobas Ele serve tá Mas um alicate mais forte Corta isso aqui Na minha opinião tá Pra um zíper Vai dar certo Né Então tá Um Dois Três Quatro Posso destravar ele Ó Fiz tanta força Que a mangueira dele até Até andou ó Ou seja Pra um escaninho Pra um escaninho Numa academia Pra alguma coisa assim Tudo bem Mas Pra coisa muito parruda Eu não usaria não Tá Tá travado ó Mas vocês viram Que eu fazendo muita força Ele começou a ceder E agora Ah Ele roda mais tranquilo Ele roda pra qualquer lado Ele só não roda Quando tá no reset Ó E é bom de você misturar tudo né Então tudo bem ó Não destrava E aí eu vou ter que pôr Um Dois Três Quatro De novo É o teste óbvio né Mas Um Dois Ah Ele roda bem macinho É só quando ele tá No modo reset Que ele não faz isso Então Um Dois Três Quatro Pus a senha Mandei destravar Foi lá Tá Agora Eu vou mostrar a informação Que eu gostaria de ter visto E não vi Primeira informação Que eu gostaria de ter visto E não vi É essa aqui ó Então Trinta e oito milímetros Então é Você vê que ele é bem pequeno Pela foto Parecia um prato De sopa E O tamanho Desse cabo de aço aqui Também Ele me interessa também Pra você saber até onde Você vai poder usar ele ó Então Vou colocar aqui Mais ou menos Aqui no final né Pra não contar Com ele Então ó Pode contar com Mais ou menos Nove centímetros E aí Quando você vai dar a volta Né Que você Você vai fazer aqui ó O tamanho máximo aqui Vou travar ele aqui No arco O tamanho máximo aqui Vou pegar a medida interna aqui Usando o paquímetro Tudo aproximado né gente Aqui não é Tamanho aproximado Que você vai ter aí ó Descontando Os outros tamanhos todos 4 centímetros Você vai conseguir fazer um Vai passar Num lugar Que seja 4 centímetros Aqui você abrindo tudo Também 4.2 Pode pôr 4 Então a sua área útil Pra travar isso aqui Seria uma distância De 4 centímetros Quando eu fui comprar Eu gostaria de ter tido Acesso a essas informações E uma outra Que parece bobagem Mas é o peso dele Quanto ao peso Deve pesar 30 gramas Tô ruim de peso viu 46 gramas Mas assim Peso irrisório né Dá pra usar Travando qualquer coisa Pra quem não entendeu ainda Direito a proposta dele Ele tá num 1, 2, 3, 4 Vou colocar só aqui 1, 2 aqui ó Não destrava Não adianta 1, 2, 3, 4 Abriu A proposta dele é essa ó Você passar em algum lugar aqui Pôr E travar ó Tá travado Acabou Não solta mais É isso aí Espero que vocês tenham gostado É um canivete pra Manter criança longe De alguma coisa Travar alguma coisa Dentro da sua casa Pra Pra poder por exemplo É Fechar zíper Numa mochila Numa academia Né Não é pra Você tem Alguma coisa muito valiosa Você quer travar com isso aqui A proposta do produto Não é essa É isso aí Papai Snowde Espero que vocês tenham gostado Produtinho bacana Bonitinho Tem várias cores Tem branco Verde Preto E esse vermelho aqui Inclusive Pra Essa simbologia Pode te ajudar Principalmente o vermelho Né Se for travar alguma coisa De primeiros socorros Por exemplo É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito ainda Pode se inscrever Que é grátis E indolor Vai me deixar muito satisfeito Obrigado a papais aí Por nem saber que eu existo Fico feliz Que vocês não saibam Quem sabe um dia Vocês vão saber Valeu galera Bom banho Tchau Tchau